Olá, boa tarde. O TVU Jornal desta sexta-feira, 5 de outubro, já está no ar. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luciane. Boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Muito obrigada pela companhia. E o final de semana chegou e será bastante decisivo para o futuro do Brasil. Este é um dos assuntos do TVU Jornal de hoje, que fala também sobre a apreensão de material irregular de propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores, o PT. Os santinhos com a foto do Lula como candidato estavam sendo distribuídos em Rio Preto, Jales e Urânia. E o curso de Medicina da Unifeb tem figurado entre os melhores do Estado, depois que mais de 50% dos formandos que fizeram o exame não obrigatório do CREMESP obtiveram um índice de desempenho superior a 60%. E em alusão ao Outubro Rosa, os cursos de Medicina e Enfermagem na Unifeb realizam uma série de ações para orientar homens e mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. Instituto do Deficiente Audiovisual e o Lar Viver Bem se unem para celebrar o Dia Internacional do Idoso. E hoje, sexta-feira, é dia de quadro mais verde. A dica de hoje é sobre Palmeira Leque. No futebol, os comentários de Jociano. Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores com o Boca Juniors. E amanhã tem cave na Arena Plínio Marim. Esses e outros assuntos, a partir de agora, o TVU Jornal já está no ar. E a gente começa o TVU Jornal de hoje falando sobre as eleições. A Polícia Militar apreendeu material irregular de propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores, o PT, que estava sendo distribuído em Rio Preto, Jales e Urânia. Nos Santinhos, o nome do ex-presidente Lula aparece como candidato à presidência. Em Rio Preto também foram apreendidos panfletos que estavam guardados aí no diretório do PT, no bairro Eldorado. E isso é considerado crime eleitoral. Essa prática induz o eleitor ao erro, já que Lula teve o registro da candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral e o PT oficializou Haddad como candidato. Lula teve a candidatura indeferida com base na lei da ficha limpa e ele está preso desde abril em Curitiba, após ter sido condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, no Guarujá. Materiais semelhantes já haviam sido apreendidos em outros estados. Aqui na região, ninguém foi preso. E o final de semana chegou, será bastante decisivo para o futuro do nosso país. E a gente lembra que as eleições serão realizadas no domingo e nos locais em que houver segundo turno, no dia 28 do mesmo mês. O voto é obrigatório para brasileiros com idade entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos. E no dia da eleição, você deve levar um documento oficial com foto, que pode ser carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, documento nacional de identidade ou a carteira nacional de habilitação. É preciso também levar o título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a sessão eleitoral. Sobre a ordem de votação, o primeiro aí vamos votar para deputado federal. Depois, deputado estadual ou distrital. Em seguida, primeiro aí para senador. Depois outro para senador, são dois senadores. Próximo é para o governo do estado, governador. E por fim, o presidente. Na tela aparecerão aí a foto, o número e o nome e a sigla do partido do candidato. Se as informações estiverem corretas, aperte a tecla verde e confirma. É permitido que você leve uma colinha com o número dos candidatos. Eu já fiz a minha. Quem não comparecer às urnas e não justificar a ausência em até 60 dias após a eleição ou se encontrava aí fora do país, né, até 30 dias depois do retorno, receberá multa, né, no valor aí de R$ 3,51 por turno. E aqui em Votuporanga, as linhas do transporte urbano de domingo, dia da eleição, vai seguir os horários praticados aos sábados. Todos os veículos que operam o transporte público aqui em Votuporanga, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, são adaptados para pessoas que usam cadeiras de rodas. Se você quiser ficar por dentro de todos os horários, é só acessar o site da Prefeitura, votuporanga.sp.gov.br. E sobre o transporte rural, até o fechamento desta edição, nós não recebemos a resposta da Prefeitura. Vamos saber agora quais as outras notícias ganharam destaque hoje, né, nesta sexta-feira, chegou a hora do Região em um Minuto. E Leonardo Caporalini traz as informações pra gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Stephanie, Luciano e a todos que acompanham o TV O Jornal. E o Região em um Minuto de hoje começa por Araçatuba. Na manhã de ontem, um homem morreu depois de ser baleado na abdômen. Segundo a polícia, o crime aconteceu depois que a vítima invadiu a casa da ex-companheira e a ameaçou. O principal suspeito é o ex-sogro do homem. Na tarde de ontem, um homem morreu esfaqueado dentro da própria casa, em Santa Fé do Sul. O padrasto da vítima é o principal suspeito do crime. O homem tinha 37 anos e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O padrasto entregou a faca com manchas de sangue para a vizinha e fugiu, mas foi preso horas depois. Em Olímpia, na noite de ontem, um acidente entre um caminhão e um ônibus deixou 10 pessoas feridas. O acidente aconteceu no quilômetro 140 da rodovia Cis-Chateaubriand. E as causas serão investigadas. E fechamos o Região de hoje com uma notícia de Mirassol. A polícia prendeu mais de meia tonelada de maconha e skunk em uma caminhonete. O incidente ocorreu na noite de ontem e um motorista de 56 anos disse que estava a caminho da capital paulista quando foi preso em flagrante. E essas foram as notícias do Região em um minuto de hoje. Um excelente final de semana a todos e eu volto na semana que vem. Tá aí, obrigado, Léo. E o assunto agora é Unifev. O curso de Medicina da instituição tem figurado entre os melhores do Estado depois que mais de 50% dos formandos que fizeram o exame não obrigatório do CREMESP obtiveram um índice de desempenho superior a 60%. É, e ao todo, 37 instituições de ensino superior foram representadas por seus egressos na prova. Porém, apenas 23, sendo 8 delas públicas, alcançaram a aprovação de mais da metade dos candidatos inscritos. As aulas práticas proporcionadas desde os primeiros momentos aos alunos de Medicina da Unifev estão entre os grandes diferenciais do curso e levam que os profissionais saiam daqui formados, prontos para os desafios que enfrentarão lá fora. Esses diferenciais têm feito o curso de Medicina se destacar em avaliações, como o do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Os alunos terminam o sexto ano e aí podem prestar essa prova. A gente estimula para que eles prestem, até para a própria avaliação do aluno, bem como os resultados que a instituição tem buscado com esses alunos. Existe uma porcentagem de acertos que se pede e a Unifev foi classificada e atingiu a pontuação pré-determinada por análises estatísticas do CREMESP, juntamente com a Fundação Carlos Chagas. Então, para nós é um motivo de bastante orgulho. Das 37 instituições, apenas 23 conseguiram aprovação de mais da metade dos inscritos. O índice da Unifev foi de 60%. O exame busca avaliar a formação médica dos participantes. Nós precisamos de médicos diferentes. A Unifev, eu falo tranquilamente por estar aqui e não estaria se não fosse algo que eu não tivesse como meta. Então, a Unifev, eu me sinto bastante tranquilo para poder trabalhar. Não só eu, como a imensa maioria dos docentes, se não todos, se sentem confortáveis para trabalhar aqui. E você, nada mais do que justo, você ter uma avaliação que venha premiar todo o trabalho que vem sendo feito. E o objetivo final, o comum, é a via, que é o paciente. Então, eu acho que quem ganha com tudo isso, os pacientes que serão atendidos pelos médicos formados aqui. A gente busca realmente educar com excelência, esse é o nosso lema. Então, uma medicina diferenciada, com bastante humildade, com bastante respeito à população, mas que nós temos alguns objetivos a alcançar. Resultados que incentivam a aprimorar ainda mais o conhecimento compartilhado por aqui. Nós estamos agora trabalhando com internacionalização, estamos com contatos bastante importantes fora. Então, inovar, buscar e aprender a cada dia. Essa é a nossa meta, crescer a cada dia e que a população possa acreditar no trabalho que está sendo feito. E ainda falando em Unifev, os cursos de enfermagem e medicina estão realizando uma série de ações alusivas à campanha nacional Outubro Rosa. A iniciativa integra atendimentos gratuitos às comunidades interna e externa em prol da conscientização e prevenção do câncer de mama. E a primeira ação, destinada somente aos alunos da instituição, foi realizada ontem. Vamos conferir. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tem uma previsão de 59 mil novos casos de câncer de mama no bienio de 2018 e 2019. Está aí a importância da gente fazer uma prevenção e um diagnóstico precoce para esse câncer de mama. Pensando nisso, o curso de medicina está com atendimento de graça e aberto à população, contribuindo com a conscientização da comunidade e acadêmicos. Ensinando a fazer o autoexame, como é realizada a mamografia, qual é o intuito desses autoexames e os fatores de risco que podem desencadear o câncer de mama. Lembrando que os homens também têm 1% de chance de desenvolver o câncer de mama e a informação é sempre bem-vinda. Eles também têm que praticar o autoexame, têm que conhecer como é o nódulo, como é a sua região mamária e também que eles podem chegar em casa, passar para a sua filha, para a sua esposa, para as vizinhas e assim a gente passar para cada vez mais pessoas o conhecimento. E neste sábado e no próximo dia 20 os atendimentos serão abertos à população. Amanhã será lá na Concha Acústica e no dia 20 no Espaço Explosão, que fica ali na Rua Amazonas, entre a Ceará e a Paraíba. E o mês de outubro é conhecido também pelo Dia das Crianças. E por conta disso, os alunos aí do curso de Engenharia Civil da Unifev estão promovendo uma campanha intitulada Brincadeira é Coisa Séria. Eles estão arrecadando brinquedos que serão doados à Casa da Criança. E se você quiser contribuir com essa ação, é só depositar as doações nos pontos de coleta localizados na Central de Relacionamento dos dois Campos da Unifev. A entrega dos brinquedos está prevista para o dia 11 de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9999 no ramal 601. E agora mudando de assunto, no dia 1º de outubro foi celebrado o Dia Internacional do Idoso. Para lembrar a data, o IDAV, o Instituto do Deficiente Audiovisual e o Lar Viver Bem, aqui de Votoporanga, se uniram para comemorar juntos. E a celebração foi ontem e a nossa equipe acompanhou. Música, alegria e muita descontração. Foi nesse clima que os idosos assistidos pelo Lar Viver Bem e o Instituto do Deficiente Audiovisual de Votoporanga, o IDAV, se divertiram no encontro na Praça São Bento. A atividade fez parte das comemorações do Dia do Idoso, que aconteceu no último dia 1º. O objetivo foi promover uma interação entre os assistidos das duas entidades. Nós estamos promovendo uma manhã com uma interação com o Lar Viver Bem, em comemoração do Dia do Idoso, que foi dia 1º de outubro, e promovendo um dia de uma manhã diferente, um café da manhã e promovendo uma autoestima, uma socialização entre a instituição IDAV e o Lar Viver Bem. Nós precisamos proporcionar isso aos idosos, principalmente os idosos institucionalizados, que são os idosos que residem no Lar. Precisa dessa interação. A comunidade precisa realmente ter esses momentos como essa manhã, juntamente com o IDAV. Seu Bento é um dos assistidos do IDAV e Dona Adélia é uma das moradoras do Lar Viver Bem. Eles falam sobre essa manhã diferente. Mas hoje aqui foi maravilhoso. Eu tenho a felicidade, o prazer imenso, uma alegria imensa, abençoado por Deus, de fazer parte dessa sociedade, desse IDAV. E estar aqui hoje, nessa confetibilização, que é melhor do que qualquer festa. Dona Adélia, o que você achou de estar hoje aqui na praça com os amigos do IDAV? Ótimo. Ouvindo música é delicioso. Foi bom a manhã aqui hoje, então? Foi. Divertida? Pra eu, foi. E no próximo bloco, a gente traz os detalhes da previsão do tempo pra este fim de semana. E hoje, ainda é dia de quadro mais verde, com dicas sobre Palmeira Leque. E tem futebol nos comentários de Joceno Garofolo. Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores com Boca Juniors. E tem cave no final de semana. O TV O Jornal volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal. E agora, pra saber aí como ficam as temperaturas, fim de semana chegando, hein, Steff? É isso aí. De acordo com o portal Climatempo, o estado de São Paulo deve ter a volta das fortes chuvas neste final de semana. E assim, deve continuar pelo menos até o começo da próxima semana. Nesta sexta-feira, ela ainda não deve chegar, mas já no sábado, com a tendência de aquecimento, nuvens carregadas voltam a se formar a partir da tarde e provocar pancadas de chuva. No domingo, a previsão é de um dia com muita nebulosidade e chuvas frequentes, com risco de temporais em algumas áreas. Sobre as temperaturas, na capital paulista, a mínima pra hoje é de 14 e a máxima pode alcançar os 19 graus. Na região, ali em Rio Preto, os termômetros variam entre 20 e 33 graus. E aqui em Votuporanga, pra hoje, as temperaturas ficam entre 19 e 34 graus. E pro final de semana, como eu disse, tem previsão de chuva e por conta disso, as temperaturas ficam um pouco mais baixas. No sábado, a máxima é de 32 e no domingo pode alcançar os 28 graus. Futebol, Jociano, muito boa tarde, né? O Palmeiras vai encarar o Boca Juniors aí na Sêmena Libertadores, hein? É, é isso mesmo. É isso mesmo, Luciano. Boa tarde pra você, Stephanie, pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. E quer saber a verdade, Luciano? Eu tava com medo do Cruzeiro, viu? Cruzeiro que é pedra no sapato do Palmeiras aí. E pior pro Corinthians, né? Que o Cruzeiro tá nervoso, vai descontar essa raiva toda no Corinthians. Na semana que vem começa aí a decisão da Copa do Brasil. Mas, falando da Libertadores, o Cruzeiro não conseguiu vencer aí o Boca Juniors, né? Tava até ganhando de 1x0, mas no finalzinho do jogo ainda tomou um gol, teve o Dedé expulso. Enfim, e desse jeito, Luciano, ficou definidos aí os confrontos de semifinal da competição. E é Brasil e é Argentina. O Grêmio joga contra o River Plate e o Palmeiras joga contra o Boca Juniors, decidindo aí vagas pra final da Copa da Taça Libertadores da América. Luciano, agora, a partir de hoje, o assunto volta a ser campeonato brasileiro. Por conta das eleições, não tem jogo no domingo. Rodada começa hoje, tem jogo no sábado, também na segunda e na terça. Passar rapidamente aqui os confrontos, ó. Tem, hoje, tem esporte internacional. Corinthians e Flamengo jogam às 9 horas da noite. Também tem Vitória e Santos, 9 e meia. Amanhã, vários jogos, 4 da tarde. Tem Atlético e América, Chapecoense e Atlético também. São Paulo e Palmeiras é o clássico aí com confronto direto na parte de cima da tabela. O jogo entre os dois é às 6 da tarde na Casa do São Paulo. Grêmio e Bahia jogam amanhã às 9 horas. Aí depois tem Fluminense e Paraná Clube às 8 da noite, mas na segunda-feira. E Botafogo e Vasco da Gama na terça-feira, encerrando essa rodada. Fim de semana também marca aí mais uma rodada da segunda fase da Copa Paulista. E tá todo mundo animado, né, Luciano? A gente chegou aí ontem, né, da viagem, longa viagem para São Caetano do Sul. A vitória da Votoporenguense sobre o São Caetano animou. E o Cave joga já nesse fim de semana, joga amanhã na Arena Plínio Marim. Conta aí com o apoio da sua torcida o jogo às 3 da tarde contra o Rio Claro. Uma vitória vai deixar a equipe muito bem aí na tabela de classificação. E já aí visualizando uma possível classificação avançar, quem sabe, para a terceira fase. Então amanhã, Luciano, jogo decisivo aí, jogo chave para a equipe da Votoporenguense. 3 da tarde. Estamos na torcida aí, né, por uma vitória em casa, né? Precisa começar a jogar bem em casa também, né, Jô? É o que falta, né? O que falta é as equipes voltarem a ter medo, né, de jogar em Votoporenguense contra o time do Cave. Muito obrigado pela participação e até amanhã. Tchau, tchau. E hoje, sexta-feira, é dia do quadro mais verde, né? E a dica de hoje é Palmeira Leque. Vamos conferir. Quadro mais verde está no ar e hoje é sexta-feira, hein, gente? Não dá para esquecer, né? E eu estou aqui com o seu Jesus Gimenez, ele que é produtor rural e hoje vai dar uma dica maravilhosa. Vocês já andaram aí na Rua Amazonas, já deve ter percebido aí aquele coqueiro lindo, aquela palmeira linda que abre assim como um leque, né? Ele vai ensinar como plantar, como que é o plantio dessa palmeira. Então, nós temos aqui, ó, vou pedir para o Carlão mostrar. Nós temos aqui três fases, ó, menorzinha, até chegar ao ponto de ser plantada em vaso, mas ele também vai ensinar como plantar na terra também. Seu Jesus, é simples o plantio? Muito simples. Você pode plantar direto no vaso, pode plantar num canteiro, mas é mais fácil você plantar no vaso a semente, que aí ela não sente. Se você plantar num canteiro e depois passar para os balaim, ela vai sentir muito. Então, você põe a semente direto no balaim, e aí, uns dois meses, ela já está nascendo. Então, vamos ensinar aí para o pessoal o que é necessário. É necessário pegar a palmeira, pegar ela aqui, pode pegar ela para a muda assim, ó, aí vem. Ixi, desmanchou aqui, mas não tem problema, não. Porque a raiz está muito grande. É só ajeitar ela com cuidado, né? Ajeita bem aqui, ó. Aí põe mais um pouquinho de terra. A terra é necessário ser uma terra boa, né? É, a terra tem que pegar no meio do mato, terra preta, né? Uma terra... não é bem preta, né? Mas é uma terra virgem, né? Aí soca bem, ó. O local ideal para ela? Um lugar de sombra, um local de sol? Ah, não tem que ter sol. Na sombra ela não vai muito bem, não. É, depois aí por cima você pode pôr uma cinza, que é ideal, uma cinza de churrasqueira. Pôr mais só um pouquinho, pôr um copo, mais ou menos. Que é um adubo, né? Fica perfeita, aí ela desenvolve rapidinho. Em um ano ela já vai estar um metro, por aí. Gente, vocês viram que coisa linda? Que simples que é? De uma semente, olha o tamanho que fica. Olha que lindo, vocês estão vendo aí na imagem. E isso serve também, não só para palmeira leque, mas também para palmeira imperial. Olha na imagem, que lindo. Belo mesmo. E simples assim, né? Depois, para continuar a manutenção, é só continuar molhando, né? Molhando, uma vez, cada dois meses jogar um adubo, né? Uma cinza de churrasqueira, pode ser. Ela desenvolve rapidinho. Seu Jesus, e aí, para o chão, quando é direto no chão, é só colocar a semente? Como que é o plantio? É a mesma coisa? Você planta no balainha, cultiva ali no balainha. Ela já tem que ter um tamanho forte, mais ou menos, para pôr no chão, né? Mas você planta, aí vai embora. Quanto mais ou menos de profundidade para plantar no chão? Uns 35 centímetros, mais ou menos. 40, o máximo. Pega a terra vermelha, a terra no mato, né? A terra preta, a terra virgem. Aí depois você planta, você tem que cultivar, molhando quase todo o dia. Todo o dia, todo o dia, tem que ficar molhando. Na época boa, é chuvarada, né? Tempo de chuva, janeirão, para plantar no chão, não precisa nem aguar. Alguma vez lá, depois ela vai, se encarrega a natureza, se carrega ali. Tá certo, então. Gente, tá aí a dica, é simples, é bonito, né? Tem aí, vocês estão vendo na imagem, dois tipos aí de palmeira. Olha só, pode colocar no jardim, na frente de casa. Tem várias aí, opções para embelezar a sua casa. Muito obrigada pela dica. Olha, o pessoal tem certeza que adorou, viu? Ah, sem dúvida, ela é muito legal, né? E simples. Tá aí a dica de hoje, viu gente? Um beijo para todos. E a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das três da tarde, na transmissão de Voto Poranguense e Rio Claro. É isso aí, para você é uma excelente tarde. E amanhã tem toca viola, hein? A partir das seis e meia da tarde, aqui na TV Unifev. E eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri